Comando FFDTL no PNTL, a avaliação da equipa tarefa Pombomutin e serviço durante a visita a Papa Francisco. Se o Estado Maior General, FFDTL e Tenente-General falaram a like no Comandante-Geral PNTL e Comissário-Geral Henrique da Costa e a 4ª, a avaliação do serviço da equipa tarefa Pombomutin, durante a segurança da visita à sua santidade a Papa Francisco e a Timor-Leste ao sucesso. Também, Tenente-General falaram a like no Comissário, a equipa tarefa Pombomutin, composto o FFDTL no PNTL e continuando a fazer o serviço de operação Irailaran. O operação Sira-Bital é cumprida até o dia, se implementa saída com dificuldades, file NB, retrocesso NB, asa ilusão NB para depois, comandante, executor Sira, implementação Sira. Não tem problema com isso? O problema é o processo, o problema é o barrigo. Um desafio é que o governo é efetivo. O governo é a liberdade, mas o governo é o barrigo. Não é uma emergência, não é uma liberdade. Mas o governo é o comandante, o governo é a força para a rua, e o terreno. O governo tem a adaptação, o que encaixa, o que enquadra, o reforço, o que não há força reserva, não há situação. Mas, em geral, a instituição é o PNTL e o FDTL. A instituição é tudo, a segurança é tudo, a segurança complementar, além disso, a comunidade não tem apoio. Comando PNTL no FFDTL já prepara a operação conjunta, com a posto, o PNTL no FFDTL já era Pombomutin, e o governo é o santo, enquanto o Fulan Julio Tinang, pode assegurar visita Papa Francisco durante o governo de Antônio de TNAM, durante o governo de Antônio de TNAM! Equipe tarefa Pombomutin já apoio o segurança civil na Conselho Escutivo, KPK, THS, THM, e Soldado de Cristo, MO, por segurança durante o governo de Antônio de Antônio de Pab vermisita Papa Francisco, na delegação de Antônio de TNAM. João Carlos Domingos Bere, XEMEN.